Você acha pouco, 26 metros, mas é um prédio com 26 andares. É muito, né? Mas não parece, parece menor. É, mas olha essas pessoas lá. Nossa, é. É, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente pode estar aqui. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Tá assada Tá assado Wow E aí E aí Acheco E aí E aí Você deve tirar um petrinho Certo, você deve saber Tá, mas Certo, sim, e vai ver, mas Nossa, só não deixa Seu like aí Uh, meu documento Cadê o cabu? Uh Meu Deus Meu Deus Eu já estou horrorizada Vamos sair ensopada Misericórdia Está com a porta quase torta Está cheirando Ele vai perto, né? Nossa! Ai meu Deus, esse ídolo leva a nós Sim, que indigensão Ai meu Deus, eu tenho medo desse barco virar, minha amor É, não, esse que eu não vi Sangue de Jesus Ih, é treinado, está chovendo Olá Misericórdia Eu estou filmando, eu mando para ela Eu estou filmando Isso Eu estou filmando Eu estou filmando Eu estou filmando Tchau, tchau.